Num de seus últimos atos na Casa Branca, o presidente Barack Obama concedeu perdão a Chelsea Manning. Trata-se da militar transgênero condenada a 35 anos de prisão por divulgar um vídeo de 2007 em que soldados americanos atacam civis no Iraque. O comentarista internacional Flávio Aguiar analisa o impacto que a medida poderá ter em casos como o do ex-agente Edward Snowden e do fundador do Wikileaks, Julian Assange. A questão tem também consequências para outros acusados praticamente pelo mesmo fato nos Estados Unidos. Julian Assange, da Wikileaks, que teria então recebido esses documentos de Manning, disse recentemente, através de seus advogados, que encararia até a possibilidade de extradição para os Estados Unidos caso o presidente Obama perdoasse Manning. O que acabou, de fato, agora acontecendo. Vamos ver qual será a atitude definitiva de Assange, que está também há anos vivendo confinado na Embaixada do Equador, em Londres, temendo essa mesma extradição, caso viesse a ser extraditado para a Suécia, onde responde acusações de violência sexual contra duas mulheres, coisa que ele nega. Numa outra ponta também, pergunta-se o que vai acontecer com Edward Snowden, o chamado whistleblower, que está exilado em Moscou e que, segundo informações do próprio governo russo, ganhou mais dois anos de asilo a partir desse momento. No seu ato de comutação das penas, Barack Obama liberou, num total agora, nesse momento, de 208 pessoas, sendo que, na sua gestão como presidente, ele liberou, através da comutação da pena, um total de 1.385 pessoas. Parece que foi o presidente norte-americano que mais usou deste recurso. A decisão provocou uma revolta entre os republicanos, entre veteranos do exército norte-americano, dizendo que isso era um desrespeito aos soldados norte-americanos que morreram, enquanto alguns defendiam a pátria. Menin revelava documentos que prejudicavam e punham em risco esses mesmos militares. Por outro lado, os defensores de Menin alegam que ele, na verdade, cometeu um gesto extremamente valioso, corajoso, revelando atrocidades do governo norte-americano, como esse vídeo que mostra os soldados do helicóptero norte-americano atirando em civis por engano, alegam. Um outro prisioneiro que foi liberto por Barack Obama nesta vez é Oscar Lopes Rivera, um ativista porto-riquenho que já está na prisão há 35 anos, acusado de ter lutado pela independência de Porto Rico. Ele tivera oferecido a sua liberdade anteriormente, porém recusara por não acreditar que os Estados Unidos viessem a cumprir as promessas que faria no caso da sua libertação. Desta vez, parece, ele vai aceitar. E agora espera-se realmente o que vai acontecer com Julian Assange. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.